Aí ó, mesmo que seja 2 de 10 emendado, mas 4 de 5, vai bem melhor, vou acompanhar, descer e subir, subir, descer, descer e subir, rolo e confusão, aí ó, não vem que não tem, aqui é só pra ela, ó. Vou pular um terassinho básico, a piscina vai trabalhar bonito agora.